Ah, já, o Dillas, o Dillas, pá, peraí. O Dillas ficou à porta do... Peraí, isto é a de Georgina. Quem? Georgina do CR7, está aqui. Não posso crer, é hoje, é hoje que ele entra. Não é a de Georgina mesmo. Deve ser fake, mas também achavas isto de unir-se-memhós e depois foi. Já, vou ligar a achar que é, mas depois se não for, cago para a chamada. Não é? Não é. É outra. Não sei, está tudo escuro. Olá. Olá. Sou eu, amigo, estou aqui com ela. Não estás nada, pá. Já não tenho moral para ligar o meu Instagram a esta hora. Aí, dá-me um bocado mais de luz que eu não estou a ver, pá. Tens um bocado de luz, não? Só para te mandar um abaixo. Espera, espera aqui, deixa eu ligar aqui a luz, espera. Espera lá, liga lá. Ainda não é aqui, espera aí. É pá, não pode ser mesmo, Ronaldo, pá. É ele, é pá, não pode ser, não sei que seja muito. Deixa eu ligar aqui a luz do saldo dos Himalaias, espera. É pá, não pode ser mesmo, pá. Não pode ser, não pode ser, tu te tens de estar a descansar a esta hora, pá. Espera aí. Pá, ô Marco, vai em frente. Vou, vou, vou. Já há luz, não. Espera aí, esta tecnologia, calma aí, espera. Tens uma grande casa e de repente falha na luz. Só para te mandar um abraço, que aqui é uma hora a mais. Ah, mas não tens luz mesmo, pá, não? Ah, não tens luz. É a luz das velas. Ah, tem luz. É pá, foda-se, és o maior, pá. És o maior. Já estávamos na carinha. Falei com paixão agora e ele disse, é pá, dá uma moralzinha ao Bruno. É pá, obrigado. Muito obrigado, pá. Grande abraço. Pode mandar um grande abraço e sucesso. Obrigado. Já deu a hora do Vitinho, tem que ir para a cama, caminhar. Para a cama, vai descansar, precisa descansar. E alimenta, pá. Vá, amigo. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. É pá. Ah, peraí. Então, mas... Olha, cuidado, Marcos, não mate as pessoas. Mas, espera lá. Então era o Ronaldo? Era mesmo o Ronaldo, não era? É pá. É pá, isto foi chocante. Eu não sei se consigo processar tudo o que está a acontecer. Não, eu não consigo processar. Eu não sei se consigo processar, mas eu agora queria passar aqui para esta faixa. Olha, mas tu sabes para onde é que estás aí, não é não? Sei, sei, sei. Ah, sei. Já, ainda vai. Sei, sei. Já. Olha. Sei. E aí, irmão.